Olha quanta neve, estamos na Ruta 40, indo para Esquel, e agora vamos fazer um desvio Para ver uma coisa muito legal, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, apertando aqui embaixo a palavra inscrever-se E aperte também o sininho de notificação para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo no canal Quem está chegando aqui agora, eu sou a Márcia, eu sou o Hélio, nós somos do Acampamento Terapia e estamos fazendo uma expedição ao Ushuaia Saímos agora de Albonçon e estamos indo para Esquel E saímos da Ruta 40 para fazer uma visitinha ao Sanders Kid Nós fizemos o desvio da Ruta 40 e entramos nessa outra estrada para visitar a cabana do Bud Cassidy e do Sanders Kid O Bud Cassidy e o Sanders Kid eram uma dupla de assaltantes de banco nos Estados Unidos E eles ficaram famosos porque os assaltos deles praticamente não usavam armas, não matavam ninguém, não machucavam ninguém E eles eram amigos dos banqueiros, da alta sociedade, frequentavam a alta sociedade dos Estados Unidos na época Com o dinheiro dos assaltos eles compravam casas boas, roupas boas e frequentavam a alta sociedade E eram amigos também dos políticos Ninguém sabia que eles eram bandidos Só que aí a casa caiu e eles tiveram que fugir dos Estados Unidos E vieram para a Argentina E aqui na Argentina eles foram recebidos pelo cônsul E compraram fazendas nessa região da Patagônia, na região de Xolila E essa é uma réplica da última cabana que eles construíram para se esconder Porque aqui na verdade eles tinham uma casa boa de quatro quartos, fazenda de gado Mas eles não aguentaram e resolveram começar a assaltar outra vez E aí tiveram que fugir e foram procurados e se esconderam numa cabaninha igual a essa Essa aqui era a região onde era o rancho deles na época, nos idos de 1800 E eles viviam bem aqui, só que não aguentaram, quiseram a aventura outra vez e começaram a assaltar outra vez E foram procurados, a cabeça deles foi colocada a prêmio E depois eles acabaram fugindo para Bolívia E na fronteira entre a Argentina e a Bolívia E lá eles acabaram sendo mortos Uns dizem que eles se mataram para não serem presos E outros que eles foram mortos pelo exército boliviano Foi na região dos Andes, entre a Bolívia e a Argentina Do lado da cabana tem um bar-museu muito interessante de visitar Aqui foi uma antiga estação, antigo armazém, porque o trem passava aqui Então essa família recebia toda a mercadoria e vendia dentro do armazém Era o único armazém da região E aqui além de peças antigas tem também algumas coisas que pertenceram ao Bud Cassidy e o Sand Dance Kid O Bud Cassidy e o Sand Dance Kid virou filme E os artistas protagonistas eram o Robert Redford e o Paul Newman E você ainda vê esse filme passando no Youtube E nós assistimos o filme Éramos fãs desses dois artistas Então a gente fez um desvio e veio até aqui conhecer Tem várias histórias do Bud Cassidy e do Sand Dance Kid Inclusive o nome deles não era exatamente isso Vale a pena procurar e ler as histórias Paramos aqui em Xulila Lá embaixo está a cidadezinha de Xulila E olha só Que coisa mais linda Que vista, que paisagem Nós estamos no verão Hoje é 23 de fevereiro Está bem frio Imagina isso tudo branco no inverno Hoje é aniversário do Hélio Mas esse vídeo só vai ao ar depois que a gente tiver retornado Vai demorar um tempinho Entrando na cidadezinha de Xulila E aí, você conhecia a história do Bud Cassidy e Sand Dance Kid? Assistiu o filme? Leu algum livro? Comente Cidade pequenininha, bem simples E nós estamos rodando aqui a cidade Para ver se a gente acha algum outro caminho de retorno para a Rota 40 Que não seja a mesma estrada que a gente veio A cidade fica aos pés dos Andes E estamos voltando para a Rota 40 Pela mesma estrada que a gente veio até aqui em Xulila Para ver o Sand Dance Kid E o Bud Cassidy É a Rota Nacional 71 A gente podia ter voltado pela Rota Nacional 15 Só que a 15 metade é hippie e metade é asfalto Tante preferiu voltar para essa aqui mesmo Mas na 15 você passava pelo Lago Xulila Foi um desvio de 35 quilômetros que valeu muito a pena Já estamos na Rota 40 em direção a Esquel E nós vamos dormir lá em Esquel Porque já está tarde E essa estrada é lindíssima Aos pés dos Andes Saímos da Rota 40 para ir para Esquel Continuem na Rota Nacional 259 por 10 quilômetros O Italeufu é no Chile Porque tem uma aduana aqui Uma estrada que liga ao Chile As o coração é só uma irmã E a gente vai clácula Até a próxima E 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 a próxima First Música Então, a cidade tem cerejas, frutinhas, frambuesas, morros ainda com neve E isso tudo fica nevado com o Beato de Brau Música Deve ter algum centro de esqui por aqui Música Parece um vulcão, né? Você vê que é todo preto, não nasce nada, é uma ou outra arvorezinha Música Tem? Tem centro de atividades de montanha lá Por isso que é uma cidadezinha tão grande Música Alimentos e bebidas O que tem para fazer aqui em Esquiel? Trilhas, canoagem, raft, tem a estação de esqui no inverno, tem um lago Aqui tem muito restaurante, muito vasilho, muita cervejaria e muitos bistros Olha o tremzinho da época Olha o cassino Muito bonito Expresso Patagônico Olha o boneco de neve Olha a piscina para calmer da neve Música O seccionário é Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Ford, Fiat, tudo junto E Iveco É Ela representa todo mundo La piedra Restoubar Música 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 Ali tem o supermercado todo Música E a igreja da cidade Música Música Estamos jantando num restaurante chique, aniversário do Hélio, tomando pisco sour Música Música E já estamos indo embora de Esquel Música Acho que eles veem a placa e não querem encher seu saco não É, a gente passa na polícia, a grande maioria não para não, vira a cara Música Para os carros locais, né? É Mas o nosso Ver a placa do Brasil, ah Música 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 Tem um trenzinho aqui em Esquel que sai todos os dias, 10 da manhã. É o trem patagônico. Ele faz 25 quilômetros aqui. Tem que reservar com uns 3, 4 dias de antecedência, porque ele tá sempre muito cheio de gente. Tá sempre lotado. E ele vem passear aqui na Patagônia. Vem, pega aqui a estradinha, vai até ali um pedaço. É pra quem nunca andou de trenzinho, né, Maria Fumaça? Porque o trajeto é esse aqui que a gente tá fazendo. A estrada, a linha férrea, tá bem aqui do lado. Agora a gente vai pegar a rota, a ruta 40. De novo, porque pra entrar em Esquel, você sai da ruta 40. Mas quem vem é uma boa parada. Porque é uma cidade agradável, cheia de bares, restaurantes, bons campos. Nós ficamos no Campo Milalém. Excelente camping, banheiros super limpos, muito tranquilo. Um camping com a noite silenciosa, banho quente, gostoso. Foi excelente parada pra descansar. Ainda saímos pra jantar. Fomos ao cassino. Tem um cassino na cidade, bem do lado do camping. Então a gente foi jantar no cassino. E pra quem fica no Campo Milalém, é interessante comer no cassino. Porque os preços são bons. Do lado, então você não precisa pegar o carro. Você pode ir a pé, do lado mesmo. E daí você deixa o carro. Quem já dirigiu o dia todo, tá cansado. Deixa o carro lá e vê o cassino. Você não é obrigado a jogar nada. Você vai lá, come e sai. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é muito importante para que o YouTube mantenha nosso canal ativo. Aperte o sininho de notificações. Pra que você receba uma notificação quando postarmos um vídeo novo. E deixe seu like se gostou do vídeo. Deixe seu comentário também. O próximo vídeo vai ser daqui de Esquel até Perito Moreno. E na descrição vou deixar o link da playlist da expedição ao Ushuaia. E aqui no final do vídeo também. Assista também os outros vídeos. Das expedições que fizemos. A Minas, ao sul da Bahia. Praias de São Paulo. Campings. E obrigada por nos acompanhar. E viajar conosco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.